Esse é para o nosso canal do YouTube, Thalita Sem Edição, e eu estou ao lado dele, Angélica. Beijo para você, minha querida, minha amiga, que que foi sua mãe, eu estou com seu marido hoje. Thalita, eu quero aproveitar que o programa é sem edição, você não vai poder cortar, então eu queria fazer propaganda aqui da minha nova, mais novo empreendimento de Campinas. Campinas? Opa! TV Vê, que eu também apresento, faço em Campinas, no canal 8, o FTV. Então eu gostaria de fazer, aproveitando, o desejo da minha mais nova balada asiática do mundo. Um sucesso, vai ser um sucesso lá em Campinas, para pessoas maravilhosas, mulheres já convidadas, vai ser um sucesso lá, no Shopping Parque Dom Pedro. Eu quero joia! É asiático, é uma balada, olha, mega impressionante, em Las Vegas tem uma balada de cima do Amado. É uma balada e um bar, aliás, se você quiser, não gosta de balada, tem um bar lá na frente, que é como eu sentar ali, comer um japonês. Adoro, tem japonês, é seu? Tem japonês, é sério? Posso ir lá? Posso ir lá com o meu esposo? Você está convidado na semana que vem. É nóis! Na semana que vem vai ser a inauguração na quarta-feira, dia 5 de junho, 5 de junho. Você que está nos assistindo, quer ter a oportunidade de encontrar o mesmo, a Gabi, Gabi vai estar? A Gabi vai estar, a Tuka no Hulk também, então... Então, galera, por favor, você de Campinas, vamos... Em breve, aqui em Campinas, asiático design café e asiático disco club. Viva novas experiências. Júlio! As informações é só entrar no www.asiaticopsicoclub.com.br Entra lá, procura as informações no Facebook também, tem a página fã no Facebook, você procura um promoter lá, e aí você... Asiático, porque tem tudo a ver, né, chapa, tem que vai ter temática, vai ter tudo isso, tudo de muito bom. O Hulk, você está aguardando quem aqui na festa? Me conta. Eu estou aguardando o Asiático, porque é muito melhor que essa porcaria aqui. Eu adoro! Essa ali está sem edição, e já que teve o Merchê do Asiático, os nossos amigos, o que nos produz lá, o Rogério Franco, do Glamour Beauty, e o Adriano... Não, não... Gente, é o seguinte, segura aqui para mim. Pois não. Segura para mim, por favor, segura para... Glamour Beauty, dia 12 de junho vai estar... Glamour Beauty! Glamour Beauty, você quer ficar glamourosa? Leva a Gabi lá para ficar glamourosa, o salão é tudo. Eu vou levar lá para o Asiático, o Psicoclub, que é um sucesso. Glamour Beauty. Echcolha. A CIDADE NO BRASIL